Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo de Stranded Deep. Pessoal, nesse vídeo agora, nesse exato momento, estou pensando em... ir atrás de mais um boss. Vou ver se eu encontro, vou sair navegando aí e ver se eu consigo encontrar mais um boss para estar finalizando ele, para estar pegando mais uma peça do avião, pessoal. Então, deixa eu só ver como é que está a minha saúde aqui, minhas coisas aqui. Estou precisando de água. Colocar aqui para filtrar. As carnes aqui estão prontas. Estou comendo aqui, usando mais água. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Está tudo ok? Ok não, né? Agora sim. Eu acho que eu vou estar aguando isso aqui, porque dependendo o tanto que eu demorar... E eles podem morrer. Pegar o que tem água. Estou precisando de água. Estou precisando fazer mais destiladores. Aqui... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu coloquei minei aqui. Comida... coloca... Lança... Mas só que está pessoal. Eu acho que eu vou Vou aproveitar que está bem cedo. acho que eu vou estar indo lá a vela que está não churitinho manobrando a alhangada então pessoal eu vou procurar aqui assim que eu encontrar eu volto ai com vocês beleza ai rapaziada depois que eu procurar bastante encontrei aqui vou dar uma ancorada aqui antes porque vou pegar as lanças eu rodei bastante mesmo para até encontrar essa esse boss aqui se eu não me engano isso aqui é a abaia deixa eu continuar se eu não me engano pessoal se eu não me engano pessoal se eu não me engano se eu não me engano é a abaia ou megalodon mas acho que é a abaia mesmo o megalodon está comendo uma baleia se eu não me engano é a abaia mesmo a grande abaia eu acho que é normal algo assim não pode e vamos pro fight Deixa eu descer aqui Ah, acho que ela fica ali, né? Exatamente, é bem aqui mesmo Cadê o Edson, não? Deixa eu vir pra cá Que eu vi alguns vídeos Que se você ficar bem aqui, ó Opa, sobe Ela não te atinge Por que eu não quero subir? Opa, achei que eu ia morrer afogado ali Se você ficar bem aqui, ela não te atinge Cadê ela? Cadê ela? Opa Ela não parece que eu cuidar um difícil Quanto 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 o O Mega Lodon e o E o Grande Lusca não Eu acho que ela é bem mais fácil Bom, eu acho que por enquanto Aqui tá tudo ok Só foi eu falar Ela me pegou Acho que eu tô sangrando Deixa eu subir aqui Acho que eu vou começar a jogar essas lanças aqui agora Eu acho que elas são mais fortes E aqui tira mais dano, né? Ixi, bem mais Olha A diferença Cara Arranca bem mais Tá, pegou de novo Tá, pegou de novo Ainda tem bastante Bastante vantagem Ah, ela pula Cara Ela pula pra me tirar dali de cima Dessa eu não sabia Ela não é bonitinha não Galera Você tá doido Pula bichinha feia Ela não é tão difícil assim não Comparada aos outros Ela é muito fácil Comparada aos outros Pessoal Eu acho ela bem fácil Quem já morreu Se eu consigo catar algumas lanças Antigamente dava pra pegar, né? Olha lá A peça O motor do avião Foi desbloqueado Mais um Troféu Troféu de enguia Foi desbloqueado Não gastei Tantas lanças assim não Foi até bom Foi razoável Não foi tão difícil Achei que ia ser mais Então Tá retornando Retornando pra ilha Pra me preparar Pra Matar o próximo Que agora é o último Não é o megalodon E eu acho Que é o mais difícil Então pessoal Vou Vou navegando aqui E quando Chegar próximo A ilha lá Eu retornei com vocês Beleza Aí pessoal Cheguei a ilha Demorou um pouco Pra mim Encontrar Mas Consegui Deixa eu Estacionar Aqui Aqui É meio difícil Com a Dessa pedra No meio Agora Vamos parar aqui Desligar o motor Tubarão Tá ali Rondando Eu achei Pessoal Que isso Aqui Ficou Bem legal Ó Eu acho Que ficou Ficou bacana Essa Tipo Esse Pira Aqui Ó Então moçada Deixa eu Dar uma Olhadinha Aqui Os dois Troféus Da Lula E da Enguia E as duas Peças Do motor Pessoal Aqui Pra gente Tá saindo Dessa ilha Aqui Agora Só falta Mais uma Que é No Megalodon Pessoal Eu quero Agradecer A todos Que estão Me apoiando Que Que estão É Inscritos No meu Canal Eu Eu Agradeço De coração Pessoal Eu Eu achei Que não Ia Que não Ia Ser Como Está Sendo Eu achei Que ia Ser Mais Mais Lento A O Desenvolver Do Canal Mas Graças A Deus Eu Estava Errado O Canal Está Indo Muito Bem Estou Ganhando Bastante Inscritos As Pessoas Estão Visualizando Bastante Cara Isso Pra Mim Eu Fico Muito Satisfeito Pessoal De Coração Mesmo E Desde Já Pessoal Peço Mais Vídeos Pessoal Que Isso Vai Ajudar Muito Estou Muito Agradecido Pessoal A Todos Que Estão Assistindo Os Meus Vídeos Que Estão Curtindo Que Estão Comentando Muito Obrigado Mesmo Então Pessoal Vou Finalizando Esse Vídeo Por Aqui Muito Obrigado Mesmo Gente De Coração Então Pessoal É Isso Aí Valeu Falou Um Abraço E Fui Galerinha Fui Galerinha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL